E hoje a tropa tá forte, ela quer se envolver A santinha da mamãe pro bonde ela vai descer A noite é uma loucura, é só botada colocada Sussurrou do meu ouvido a novinha Que é empurrar, 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 empurrar Empurra, 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 empurra Que ela é tudo, empurra, 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 empurra Eu vou empurrar a novinha daquele jeito Empurra, 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 empurra Que ela é tudo, empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Que ela é tudo, empurra, empurra, empurra Na novinha daquele jeito que ela gosta Pra balançar seu paredão Cabeça, divulgações, ó, divulgações Rafael da mídia, aqui, divulgações Gustavo, divulgações Aô, JV E é nóis E hoje a tropa tá forte, ela quer se envolver A santinha da mamãe pro bonde ela vai descer A noite é uma loucura, é só botada colocada Sussurrou no meu ouvido, a novinha quer empurrar Empurra, 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 empurra Que ela é tudo, empurra, empurra, empurra Que ela é tudo, empurra, empurra, empurra Que ela é tudo, empurra, empurra, empurra Empurra, 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 empurra Pra cima, vambora Empurra, 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 empurra Que ela é tudo, empurra, empurra, empurra Que ela é tudo, empurra, empurra Vai empurrar a novinha daquele jeito que ela gosta Segue lá no Instagram, rouba o cara aqui no batidão O sol do seu paredão Diretamente de Nova Cruz Para esse mudão Pra tocar no seu celular E é o galeguinho do batidão Vai, vai Vai bater no seu paredão, hein Meu parceiro são swing Estourou DJ Cleiton Ninguém segura Hoje eu vou cair na farra Várias pepeca e meu bonde da quebrada O som batendo e as novinha que não para vai Que cada danada vai Senta aqui na braba vai, que cada danada vai Senta aqui na braba vai, que cada danada vai Senta aqui na braba vai, que cada danada vai É o galeguinho do batidão, não confunda não Toma, toma nos peitos O som aqui tá conquistando os paredões Diretamente de Nova Cruz para o Segundão Ninguém segura, hoje eu vou cair na farra Várias malandras e meu bonde da quebrada O som batendo e as pepeca que não para vai Que cada danada vai Senta aqui na braba vai, que cada... Senta aqui na braba vai, que cada danada vai Senta aqui na braba, vai, que cada danada vai Senta aqui na braba, que cada danada vai Senta aqui na braba, vai, que cada danada vai Senta aqui na braba, vai É o galeguinho do batidão, não confunda Toma! DJ Cleitão gravando tudo Segue lá no Instagram, rouba o galeguinho do batidão Se é sucesso a gente toca É o galeguinho do batidão DJ Cleitão Eu tentei te esquecer, falhei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O seu beijo, o seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E o que? Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném E é o galeguinho do batidão Eu tentei te esquecer, falei com sucesso Eu até te quero longe, mas meu corpo que é perto O seu beijo, o seu corpo O seu beijo, o seu corpo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném E o que? Sabe por que que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o galeguinho É o galeguinho do batidão Tua lisa o pendrive, vai É repertório novo Estoura tudo meu parceiro Neto, divulgações Atualiza o pendrive É o galeguinho do batidão E é, ser bonzinho não tá prestando mais não Só meto a cara com as que não tem coração Com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei, fui acreditar nesse maldito falso amor E com belas palavras me encantou Com belas palavras me encantou Agora aguenta tem várias cedendo o que você negou Vem assim ó Ô moça, deixa eu colocar devagarinho Garota, bate a bunda forte e não dá alegria Ô moça, deixa eu colocar devagarinho Garota, bate a bunda forte e não dá alegria Ô moça, deixa eu colocar devagarinho Garota, bate a bunda forte e não dá alegria O galeguinho não para Só dá um tempo DJ Clayton Gravando tudo E aí E aí E aí Ser bonzinho não tá prestando mais não Só meto a cara com as que não tem coração Com as que não tem coração Sentimento tá calejado de tanta decepção Eu vacilei, fui acreditar nesse maldito falso amor E com belas palavras me encantou Agora aguenta tem várias cedendo o que você negou Vem assim ó Ô moça, deixa eu colocar Garota Geral representa, representa vai E ô moça, deixa eu colocar devagarinho Garota, bate a bunda forte e não dá alegria Ô moça, deixa eu colocar devagarinho Garota, bate a bunda forte e não dá alegria Segue a pegada do galeguinho do batidão Deixa eu colocar devagarinho Garota, bate a bunda forte e não dá alegria Segue lá no chacão, rouba o galeguinho do batidão Se dá mais um sucesso O galeguinho não para Só dá um tempo Mais uma noca É o galeguinho do batidão, hein No balanço do meu carro, nós tá fazendo amor É sexta-feira, vamos tomar uma gelada Mulher boa e cachaça, ninguém vai ficar parado No meu caralho só vai dar eu e você Nós vamos cortar pra ferver, nós vamos descer do do carro Ele balança Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Essa daqui é a mais nova e o galeguinho estourou Mais um sucesso do galeguinho do batidão DJ Clayton É sexta-feira, vamos tomar uma gelada Mulher boa e cachaça, ninguém vai ficar parado No meu carro só vai dar eu e você Nós vamos cortar pra ferver no amortecedor do carro Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança Ele balança, ele balança Nosso amor não é terremoto, mas meu carro se balança E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Essa daqui é a mais nova e o galeguinho estourou E no balanço do meu carro, nós tá fazendo amor Essa daqui é a mais nova e o galeguinho estourou Mais um sucesso que é pra bater no paredão Diretamente de Nova Cruz e o grande nosso parece mudão Segue lá no Instagram, ropa o galeguinho do batidão É o galeguinho Tudo que é bom durar, tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato, os dias são ruins E a vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me ama Você me quer mais, sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar Do gosto do seu beijo, não achei outra Um sentimento assim ninguém pode apagar É o galeguinho DJ Cleitão Mais uma falando de amor Tudo que é bom durar, tão pouco sem você aqui O tempo só maltrato, os dias são ruins E a vida tá sem graça Eu não tô bem, perdi o chão Mas o meu coração já tatuou você E mesmo sem querer não me dá opção Não sei se te espero, se ainda me ama Ou se me quer mais Sozinho eu não consigo saber Como é que eu faço pra esquecer Abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar Do gosto do seu beijo, não achei outra Um sentimento assim ninguém pode apagar E abre essa porta, deixa eu entrar Me dá mais um abraço pra gente lembrar Do gosto do seu beijo, não achei outra Um sentimento assim ninguém pode apagar É o galeguinho Falando de amor Fazer o que se ela tá bolada comigo É o galeguinho do batidão E ela tá bolada com o que aconteceu Tentou me arrastar, mas a putaria venceu Relacionamento não dá Bem que eu tentei Bem que eu tentei Em meio dessa situação eu resolvi me afastar Eu não quero mais me relacionar Eu não quero mais me relacionar E eu não quero o seu coração Não insiste não Quero mesmo que tu dê sentadão Eu não quero o seu coração Não insiste não Quero mesmo que tu dê sentadão Eu não quero o seu coração Não insiste não Quero mesmo que tu dê sentadão Eu não quero o seu coração Sentadão, não me insiste não Quero mesmo que tu dê sentadão Sentadão, sentadão, sentadão Vai! Quero mesmo que tu dê sentadão Sentadão, sentadão, sentadão Quero mesmo que tu dê sentadão Mais uma que é pra bater no paredão Diretamente de Nova Cruz e o Grão do Norte para esse mundão É o Galeguinho do Partidão Vem segurar! E ela tá bolada com o que aconteceu Tentou me arrastar, mas a putareia venceu Relacionamento não dá, bem que eu tentei Bem que eu tentei E meio essa situação eu resolvi me afastar Eu não quero mais me relacionar Eu não quero mais me relacionar E eu não quero o seu coração Não insiste não Quero mesmo que tu dê sentadão Eu não quero o seu coração Não insiste não Quero mesmo que tu dê sentadão Eu não quero o seu coração Não insiste não Não insiste não Quero mesmo que tu dê sentadão Sentadão, sentadão, sentadão Quero mesmo que tu dê sentadão Quero mesmo que tu dê sentadão Segue lá no Instagram Arroba o Galeguinho do Partidão Arroba DJ Cleiton Mais um sucesso que é pra bater no Paredão É o Galeguinho do Batidão DJ Cleiton E essa aqui eu vou cantar Pra aquela professora Que sempre me tirava de burro Pros que não foi com a minha cara E pra aquelas pessoas Que eu gritei ajuda e só se fez surdo Tava os vizinhos lá do bairro As amigas da minha mãe Seu filho é marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar Que favela não também pode E ela tá destravando no mundo E aonde nós chegou Agora é rolês e de poche Mas não esqueci dos bode É só merecendo Quando eu desisti dos corres Tô longe do holofote Minha mãe avisou Que até os inimigos Vão querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar Deus abençoou E a vitória chegou E a pai Só gratidão A mãe Só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai dar sempre no meu coração A pai Só gratidão A mãe Só gratidão De desamigo Pouco está valeu comigo Só Deus e Deus me deu a mão E a pai Só gratidão A mãe Obrigado pelos seus conselhos Vai dar sempre no meu coração A pai Só gratidão A mãe Só gratidão De desamigo O que está fazendo comigo, só Deus e Deus me dê a mão Só Deus e Deus me dê a mão Mais uma que é pra estourar nos paredões Sucesso MC Lip Alô MK Sample Vem segurar E essa aqui eu vou cantar, pra aquela professora Que sempre me tirava de burro, pros que não foi com a minha cara E pra aquela pessoa, que eu gritei ajuda e só se fez surto Pra vizinho lá no bairro, as amigas da minha mãe Sou filha marginal e não vai ter futuro Mas tô aqui pra te mostrar que favela não também pode E ela lá destrava no mundo e aonde nós chegou Agora é roda e se poste, mas não esqueci dos bodys É só merecendo Olha onde existiu os corres, tô longe do holofote Minha mãe avisou, que até os inimigos vai querer ser meu amigo Pra tentar me derrubar, Deus abençoou Só quem tem fé em Deus, canta comigo assim, vem Vem, vem E rapaz, só gratidão Oh mãe Obrigado pelos seus conselhos Vai dar sempre no meu coração Oh pai, só gratidão Oh mãe, só gratidão De desamigo, porque estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão E rapaz, só gratidão Oh mãe, só gratidão Obrigado pelos seus conselhos Vai dar sempre no meu coração Oh pai, só gratidão Oh mãe, só gratidão De desamigo, porque estava ali comigo Só Deus e Deus me deu a mão Só Deus e Deus me deu a mão Segue lá no Instagram, rouba o galinho do batidão É como eu sempre digo Diretamente de Nova Cruz, Rio Grande do Norte, para esse mudão Vem 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 Vem